Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham através da Rádio Fraternidade e de outros veículos da internet, nossos votos cordiais de muita paz. O notável pensador latino Cícero escreveu que uma filosofia para que possa afirmar-se na consciência da criatura humana deve possuir fatores históricos e definiu a história como sendo a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Dezessete séculos depois, Lord Bacon, representando as inteligências mais nobres, afirmava que uma filosofia superficial conduz a mente humana ao materialismo, enquanto uma filosofia profunda proporciona ao indivíduo a verdadeira religião. Na Academia Francesa de Letras do século XIX, bruce, imortal, asseverava, tendes uma religião, dai-nos as provas científicas, porque somente através da razão e da lógica é que eu posso acreditar na vida. Desejamos demonstrar, nesse resumo, que a criatura humana sempre esteve à busca de algo transcendental. E desde os primórdios da civilização, na Mesopotamia, especialmente na Síria, na Babilônia, mais tarde no Egito, na Índia, na China, o ser humano esteve procurando identificar-se para saber qual era a sua realidade. A filosofia espiritualista do Oriente resolveu o problema procurando demonstrar que, na atividade dos santuários esotéricos, comunicavam-se os seres humanos com aqueles que haviam transposto o rio Estígias na barca de Caronte e encontraram a outra face. Mas a filosofia grega, que herdara algumas informações do Egito, optara por demonstrar através de Sócrates, Platão e Aristóteles, a realidade da vida, não apenas como a exteriorização do ser, mas a realidade de algo imortal que se originava no mundo das ideias. E, por isso, combatendo essa corrente denominada espiritualista, outro grupo, asseverava que a vida é um patrimônio do capricho dos átomos, da movimentação e do vácuo. E quando, por acaso, um desses elementos se desconecta, a vida se desintegra e advém o aniquilamento. Posteriormente, ou concomitantemente, Siddhartha Gautama apresentava na Índia a filosofia do caminho do meio, aquela filosofia na qual qualquer extremo pecava pela intolerância e apresentou na doutrina budista o pensamento da resignação, do desapego da afinidade com a vida. Foi, no entanto, Jesus Cristo, essa personagem que dividiu a história da humanidade, como escreveu Ernesto Renan, que estabeleceu que o único significado da vida é amar. Ele teve a coragem de remontar a história do pensamento legal e modificar totalmente a lei que havia sido herdada do tal e qual o lei de Italião para o amor na grandiosidade psicoterapêutica de que é portador, a fim de tranquilizar a criatura humana e dela fazer o objetivo essencial da vida. Mais tarde, Allan Kardec, o eminente educador francês, fascinado pela lei de amor, irá estabelecer que, a fim de alcançarmos o amor na sua expressão mais elevada, a caridade, conforme a conceituação paulina, é a melhor conduta para o indivíduo, porque a caridade é o amor na sua elevada expressão. Mas nesse barato de opiniões, a criatura humana tem experimentado sofrimento. Desde o começo da evolução antropossócio-psicológica, vemos o homem e a mulher na busca da plenitude e sempre defrontando a dor. Quando os gregos pré-socráticos, através de Anaxímenes, de Anaxágoras e de outros pensadores, tentaram interpretar a vida utilizando-se da filosofia, depararam com um grave problema, o enigma da morte, que representará esse fenômeno curioso da disjunção molecular da aparência e da desintegração nuclear do ser com o desaparecimento da vida. É a partir daí que a filosofia torna-se irracional e, mais tarde, abre as portas para o empirismo científico, mais tarde para o cientificismo ou a própria filosofia científica, a fim de colocar o ser humano no lugar ao qual está destinado a plenitude. Porque a dor se manifesta desde os fenômenos emocionais até aquele outro de natureza orgânica. Desde as ansiedades do que chamaríamos normalidade, a questão fundamental da psique ou da paranormalidade. Ou da paranormalidade, aqueles fenômenos que fogem ao cotidiano e vão além dos cinco sentidos sensoriais. Ou a anormalidade. Quando o indivíduo perde a linha direcional da ética e dominado pelos transtornos de natureza perturbadora, degenera nas manifestações mais vis dos desequilíbrios psíquicos. Foi no ano de 1793, logo depois do inolvidável 14 de julho de 1789, data da Revolução Francesa, que na Universidade de La Salpeterre, em Paris, um jovem médico, em um domingo ensolarado de abril, ainda com alguns ventos hibernais, adentrou-se pela Insigne Universidade, acompanhado de um trabalhador braçal. Esse jovem era médico. Ele conduzia um conudo de papel pardo amarelado que parecia ter uma significação de alto porte. Adentrou-se, atravessou os vários pórticos, os vários espaços internos, até um pavilhão que ficava quase na muralha terminal de La Salpeterre. Esse pavilhão era conhecido como Labsetre. E se tratava de um pavilhão que hospedava, numa palavra gentil, aqueles que eram portadores da esquizofrenia. Era também conhecido pelos horrores, porque ali estavam internados 53 pacientes psicopatas, para os quais a ciência da época, fim do século XVIII, não dispunha de qualquer recurso que caracterizasse uma possível terapeuta. As religiões dogmáticas assinalavam que eram criaturas amaldiçoadas por Deus. Outras religiões informavam que eram pessoas tomadas por forças diabólicas. Outras, entretanto, asseveravam que eram partidários de políticas arbitrárias, que mereciam o internamento hospitalar, as semelhantas de presídio, até o silêncio da morte, das torturas a que eram submetidas. O jovem médico havia sido nomeado, fazia pouco tempo, diretor ou reitor da universidade que fascinava toda a Europa. E quando ele foi nomeado reitor, ele fez um propósito, que a partir daquele momento, na universidade de La Sopetrière, ninguém dormiria nas verdadeiras jaulas, que eram celas fortes de presídio, pelo crime de serem doentes. Ele deveria libertar toda e qualquer pessoa que tivesse um tipo de patologia curável ou não curável, porque havia sido levada ao hospital para tratamento, não para encarceramento. E por isso, naquele dia venturoso, ele se adentrava pela universidade com o propósito na sua mente, acompanhado de um modesto trabalhador serranheiro. Quando chegaram ao pavilhão, de alguma distância, se podiam escutar os gritos de horror, as blasfêmias, as palavras desconexas, a gritaria daqueles psicopatas, ali atirados ao sofrimento sem comiseração. Adentrando-se, o guarda que por ele zelava, aproximou-se do médico e do seu auxiliar para saber a razão da visita. E o jovem médico disse hoje, eu sou o reitor da universidade e quero pedir a você que é meu funcionário, para que abra todas as celas, libertando os pacientes do cárcere. O funcionário que era um homem modesto, como diz Victor Rigol, o guarda que toma conta de prisioneiros, é um preso que toma conta de outros presos. voltou-se para ele e disse, senhor, seja quem for sua senhorinha, eu posso asseverar que os pacientes que aqui se encontram, são psicopatas incuráveis. E se por acaso eu viesse a abrir as celas e ele saísse até este exíguo corredor, matar-nos iam. Eu sou apenas um cidadão. Faz pouco tempo, quatro anos, que a revolução me deu o direito de ser um cidadão. O senhor é uma autoridade. Se por acaso ele o matar, entrará na galeria dos imortais, mas eu não. Eu tenho família. Necessito de dar a minha família a dignidade que eu herdei dos meus antepassados, depois da queda da casa dos burbãos. Eu nego-me a abrir as celas. O jovem médico não se perturbou. Ele esperava. Voltou-se para o serranheiro e disse-lhe, Aproxime-se da porta central e quebre o cadeado com a serra. Aquele homem modesto disse, mas eu fui convidado para uma atividade que eu não sei qual era. De maneira nenhuma eu libertarei estes loucos. O carcereiro tem razão. São psicopatas, doutor. Eles matarão o carcereiro a quem devem odiar. Matarão e a mim também. Eu tenho família e desejo dedicar-me à educação dos meus filhos agora. Que nós herdamos da revolução os direitos à liberdade, à igualdade, à fraternidade. Foi então que aquele jovem médico aproximou-se do carcereiro e tomou-lhe o molho de chaves. Foi ao cadeado central, enferrujado. Tentou abri-lo o que conseguiu. As correntes desceram pelas portas das grades. E num gesto estoico. Ele pegou o molho de chaves e começou a abrir cela após cela. A maioria delas com aquele local enferrujado dificultando. O que ele resolveu com um esforço do ombro. E em breve, quando os dois que acompanhavam embevecidos viram a coragem daquele homem que libertava os loucos furiosos de Paris. Tomaram um pouco de dignidade e correram para ajudá-lo. Não havia passado uma hora. E o corredor estava agora superlotado de cinquenta e três psicopatas. De expressão assalvajada. Em delírios esquizofrênicos. Atormentados pelo transtorno profundo. Quando um deles, observando que acima havia uma clara boia. Abriu braços e pernas naquele corredor e começou a trepar pela parede. Como se ele pudesse fugir. Arrebentando a clara boia. Defendida por barrotes de ferro. Todos, mesmo os idiotas, olharam aquela façanha estranha. E o homem subiu e com uma das mãos limpou o vidro sujo da caliça. Que o vento e a noite do inverno passado haviam trazido. Logo depois, ele deu um grito. Oh meu Deus! Como é belo um raio de sol. Eu já me havia esquecido da beleza de um raio de sol. Deixou-se cair. E foi rastejando na direção do médico. Que estava entrada no terceiro degrau daquele corredor imundo. Abraçou-lhe as pernas. Olhou com uma expressão não desvaiada. A cabeleira imunda. Cabelos uncortados faziam anos. Os dedos dobrados com as unhas quase cravadas na pele. Aquele homem abraçou as pernas do médico. E entre lágrimas disse. Muito obrigado, doutor. Eu esperava que antes da morte alguém tivesse compaixão de nós. Muito obrigado, doutor. Foi então. Que o médico dobrou-se sobre si mesmo. Ergueu-o pelas axilas. Deu-lhe um abraço fraternal. E disse-lhe com essa expressão de ternura enquanto lhe acarinhava a cabeça imunda. Sou eu quem te agradece. E agradece aos outros esta oportunidade de convivência. Esse médico chamava-se Felipe Pinel. E há de tornar-se a partir daqueles últimos anos do século 18. O pai da psiquiatria moderna. Ele teve a audácia de dizer que o doente era apenas uma pessoa aturdida. Não era um criminoso nato. E se por acaso havia nele a tendência mórbida para o obsídio. Era impulsionado pelos fatores de natureza endógena. A hereditariedade e as problemáticas da doença. Que lhe arrancavam a sanidade mental. Foi a partir de então. Que os pacientes psicopatas. Foram retirados da cova das serpentes. E das celas pútridas dos hospitais. A ideia de Felipe Pinel em Paris. Estimulou na Inglaterra o doutor Tucker. Cujos pacientes esquizofrênicos. Viviam dentro de celas imundas. Abaixo da torre de Londres. Banhadas essas celas pelo rio Tamizan. São libertados por causa do crime de serem loucos. E logo depois em Roma. Do castelo de Sant'Angelo. De fronte do Vaticano. O doutor Chiarut. Liberta os esquizofrênicos. É o primeiro passo heróico na medicina. Que até então via na psiquiatria. Nada mais. Do que o reflexo da doutrina fisiológica. Porque o cérebro. Para os cientistas de então. Não era de alto significado. Adentra-se o século XIX. E nesse século denominado das Lusas. No dia 18 de abril de 1862. Um jovem médico. Psiquiatra e anatomista. Faz publicar na revista de antropologia. Que as criaturas humanas não falam na garganta. A garganta é apenas um tambor de ressonância. Que faz o sopro da voz. Transformar-se em algo audível e compreensível. Ele havia descoberto o centro da palavra. Quando o paciente psicopata. Durante 21 anos. Apresentava uma doença singular. Ele tinha a garganta perfeita. As cordas vocais muito bem desenhadas. Podia falar porque pensava corretamente. E no entanto. Ele não falava. Dizia apenas uma sílaba. Tan. O seu nome era Liborne. E Messier Liborne. Esteve internado naquela universidade de psiquiatria. Na Saupetrier. Durante 21 anos. E ninguém encontrava a razão porque. Podendo ele falar. Sofria diafasia. Mas. Como ele era portador do diabetes. Ele teve uma problemática na perna. E foi necessário amputar-lhe a perna. Quando ele chegou ao jovem médico. E o médico percebeu que ele não falava. Qualquer palavra que ele desejasse dizer. Era o monossílabo. Tan. Descobriu. Que estava diante dos enigmas da evolução antropológica da criatura humana. Se ele descobrisse. Porque aquele homem. Podendo falar. Não falava. Ele daria o impulso ao processo da evolução. Dos mais extraordinários. Porque ele poderia descobrir. Porque o chimpanzê. Também tendo cordas vocais. Não vai além de uivos. Que se constituem a linguagem de comunicação. Então. De imediato. Ele amputou a perna. Mas. Ele sabia que o paciente ia morrer. Porque a problemática. Já havia entrado na corrente sanguínea. E a cirurgia não ia resultar. De maneira positiva. De fato. Três dias depois. Messeleborn morreu. E aquele jovem médico. Fascinado pela criatura humana. Realizou uma trepanação craniana. Extraiu o cérebro. E diante de uma lâmpada. De pequena claridade. Ficou olhando. Ficou olhando essa massa cinzento. Pardacenta. Separada pelo corpo caloso. Olhava um lado. E o outro. Eram absolutamente iguais. Mas deveria haver uma razão. Cerebral. Para que ele não falasse. Então o jovem médico. De bisturi em mão. Olhava cada circunvolução. Cada detalhe do cérebro. Até que na terceira circunvolução. Frontal esquerda. Ele percebeu. Uma diferença de pigmentação. Havia um descolorido. Do lado esquerdo. Em relação ao direito. E lhe ocorreu. Que poderia ser um tumor. Ele abriu aquele pedaço de cérebro. Adentrou a lâmina. E encontrou a matriz do tumor. Nessa terceira circunvolução frontal da esquerda. Então ele deu um grito do silêncio daquela madrugada. Eu encontrei o centro da palavra. Pela primeira vez na história. O cérebro passava a ter. Uma qualidade que ia além da concepção. Apresentada pela anatomia. Porque ele havia descoberto que. Messer de Borne. Poderia falar. Mas é que a sede da palavra. É no cérebro. E naquele dia 18 de abril. No maior jornal revista de antropologia. Ele apresentava a tese. Do centro da palavra. No cérebro. E passou a ser denominado. Centro de Broca. Era o jovem Paul Pierre Broca. Ele dava um prêmio de 100 mil francos ouro. A qualquer cientista. Que provasse que ele estava errado. E até hoje. Nós sabemos que o centro da palavra. Está na terceira circunvolução frontal da esquerda. O centro de Broca. Logo depois. Esse jovem médico. Acompanhando as antigas técnicas. Apresentada por Mesmer. No século anterior. Continuadas por volta de 1820. Por experimentadores franceses. Que era possível induzir o cérebro a dormir. Através. Deu uma apresentação monótona. Deu uma palavra sugestiva. Não somente poderia transmitir-lhe ideias. Como também. Levar ao estado hipnótico. E ele recomenda a hipnose. Como sendo uma terapia. Para os distúrbios de natureza mental. Na década. 1880. 1890. Ali mesmo naquela universidade. Um notável anatomista. Realizava experiências de hipnose. Para descobrir. Como é que podia haver uma doença física. Sem enfermidade. Como é que poderia haver um transtorno mental. Sem o distúrbio. Em Viena. Em Viena. Sigmund Freud. Estava também pensando em encontrar. A solução para problemas de paralisia. De paresia. De pessoas portadoras de doenças graves. Que no entanto. Não tinha nenhuma patologia. As experiências de Jean. Martin Charcot. Atraíram a Europa. Para as sessões que se realizavam ali. Toda terça-feira. Estava na moda. Porque até as doenças estão na moda. Uma paciente chamada Alcina. Alcina era histérica. Era uma velha acusação apresentada às mulheres. A problemática da histeria. De 1880 até 1940 aproximadamente. Qualquer transtorno de natureza nervosa. Apelava-se para libido feminina. E se dizia que se tratava de um transtorno histérico. De uma disfunção uterina. Enquanto a Universidade de Paris. Achava que histéricas. Eram somente as mulheres. Na Universidade de Nancy. Dois outros estudiosos. Também procuravam identificar. Como era possível a histeria. Sem que houvesse qualquer enfermidade. Para a criatura humana. E demais. Qual a razão. Da esquizofrenia. O célebre médico alemão. Havia estabelecido que. Aquela enfermidade complexa. E pouco divulgada. Era nada mais do que o distúrbio de natureza precoce. Mas os médicos recusavam-se. A estudar a esquizofrenia. Pelo imenso grau de variedade. Desde a hebefrenia. Ao autismo. As manifestações das desordens cerebrais. As manias. Aos transtornos psicóticos. E eles preferiam generalizar. Mas agora. As duas universidades. Nancy. No norte da França. E La Sopetrière. No coração de Paris. Disputavam-se a honra. De identificar uma causa não física. Para a doença psíquica. Uma causa não psíquica. Para a doença física. É dizer. Que podemos estar doentes sem doença. E que podemos estar saudáveis. Mesmo portadores de certas doenças. As pesquisas crescem. E a Universidade de La Sopetrière. Goza de um grande prestígio. Certa feita. Estava na universidade. O reitor da Universidade de Atenas. O doutor Panas. E Alcina. Era um espetáculo. Porque a medida que. O médico se aproximava. Ao dizer simplesmente. Durma. Ela caia num transe. Porém no transe. Com facetas extraordinárias. Ele dizia. Alcina. Você é uma criança de dois anos. E ela tomava a postura fetal. E passava a ter um comportamento de dois anos. Você é por exemplo. Aristóteles. O filósofo. E ela. Tomava uma postura de um grande pensador. E falava. Filosofia de alto nível. Apesar de ser analfabeta. Estando ali um professor da Universidade de Atenas. Grego. Que não falava o francês corretamente. Ele pergunta. Ao doutor Charcot. Se poderia pedir. Alcina. Que assumisse a personalidade. Do pai da medicina. Um dos pais da medicina. Pós cristã. E ele disse. Que lhe dava. A energia. Para hipnotizar Alcina. E voltando-se para Alcina. Diz. Gostaria. Que você assumisse a personalidade de. E declarou o nome do médico. Ela tomou a postura masculina. Deu uma aula em grego antigo. Porque era do século primeiro ou segundo. E depois de duas horas conversando com ele em grego. Ela se aproximou do quadro de Gis. E escreveu a seguinte frase. No dia. Em que a fisiologia. Encontrar o sistema de enervação da criatura humana. Ter-se-á descoberto uma série de fatores. Que resolvem os enigmas da psiquiatria. E assinou embaixo. Como se fosse o autógrafo do autor. Então. O doutor Panas. Perguntou. Ao doutor Charcot. Mas o que é isso? Ela parece estar incorporada. Ela está com o espírito. Que eu acabei de evocar. Porque ela é analfabeta. E falou grego. Falou grego melhor do que eu. Porque é um grego antigo. Falou sobre psiquiatria. Sendo uma mulher do povo histérica. Como explicar esse fenômeno? O sábio mestre. Respondeu com a saída clássica. Eu sou um cientista. Não tenho explicações filosóficas. Não me interessa. Eram fenômenos mediúnicos. Paranormais. Que se realizavam nas experiências. De telepatia e de histeria. Do doutor Charcot. Foi ali que Freud. Descobriu pela primeira vez. O subconsciente da criatura humana. Foi ali. Que ele percebeu. Que o cérebro. Não é apenas uma planta de um piso. Esse piso. Que é a consciência. Tem um depósito. Tem uma memória. Que ele chamou de subconsciente. As nossas lembranças. Estão arquivadas. Abaixo do cérebro. Da área da consciência. E foi ali. Que ele sonhou. Algo ainda mais forte. Que deve haver. Uma camada. Mais funda. Onde ficam as impressões. Mais dolorosas. Ou mais complexas. Divorciando-se de Charcot. Freud voltou a Viena. Mas aparece nesse fim de século. O notável psiquiatra suíço. Carl Gustavo Jung. Jung era amigo íntimo de Freud. Freud asseverava que a criatura humana. Luta entre duas porções. Eros e Thanatos. Amor e morte. O amor. Ele definia como uma necessidade biológica. E dizia que esse amor. Nada mais é do que o desejo de natureza sexual. Criou a libido. A libido pode ser sexual. Mas também pode ser narcisista. Ela pode ter um outro caráter de qualquer natureza. Através de um vultão. De um indivíduo que transpõe as barreiras do limite. São manifestações da libido. Porém adquiriu a sua generalidade nas manifestações sexuais. E Freud dizia que a criatura humana nada tem de divino. É um animal dirigido pelo sexo. A educação. Os hábitos apresentam verniz. Mas basta provocar o sexo e o animal que está ali dentro salta do que ele tem certa razão. Basta lembrar do carnaval de há poucos dias. Nem é necessário pisar no pé de ninguém para desnudar-se. Basta bater palmas para a pessoa ir um pouco além. Então nasciam aí as primeiras luzes da psicanálise. Freud descobriu quando retornou a Viena. Através do Dr. Breuler. A quem ele entregara seus pacientes. Que existem doenças psiquiátricas. Sim. Sem nenhuma lesão psiquiátrica. Através dos conflitos. Através dos traumas. Através dos desconfortos morais. Através da sociedade. E logo depois através da hereditariedade. Das enfermidades infectocontagiosas. Das sequelas das enfermidades infectocontagiosas. Mas também havia outro tipo que levava o indivíduo a transtornos depressivos. A transtornos psiquiátricos. Particularmente a esquizofrenia. E esse conflito. É chamado hoje pela psicologia. Eventos de vida. Traumas de infância. Uma mãe castradora. Um pai ébrio. Negligente. Uma família tumultuada. A criança então. Trava. Os seus conflitos e necessidades. Aprende a técnica da mentira. Para poder fugir das consequências de uma família desajustada. E quando vai chegando a puberdade. Cai no abismo da depressão. Ou dos transtornos chamados hebefrênicos. Palavra grega. Hebe jovem. Distúrbio mental de natureza jovem. Então ele abriu o horizonte. E o notável Carl Gustavo Jung. Percebeu que nós temos um inconsciente profundo. De natureza coletiva. Eu por exemplo tenho nos meus arquivos. Todas as experiências humanas. Desde a origem da evolução na terra. Mas também eu tenho o meu inconsciente individual. Desde a hora da concepção. Até esse momento. Qualquer atitude que me leve a penetrar. Nesse sub inconsciente profundo. Faz me libertar aquelas ideias traumatizantes. E então os distúrbios que vem. Como consequência das ideias traumatizantes. Pode ser absolutamente curado. Sem qualquer medicação. Mas quando isso é uma herança genética. Necessita. De que o equilíbrio dos neurônios cerebrais. Esteja dentro dos neuropeptídeos. E através de substâncias químicas. Em produtos tarjados de negro. Nós poderemos restabelecer. Relativamente o equilíbrio. E a esquizofrenia é curável. Mas. Estamos em 1900. E por volta. De 1912. Em Viena. Uma mulher. Recusava-se a tomar banho. Ela. Havia feito uma depressão. E foi internada. Numa clínica psiquiátrica. Era levada. Muitas vezes. A força banheira. Eu acredito. Que foi a primeira hippie. Da história. Porque não tomava banho. Certo dia. Os enfermeiros cansados. Obrigaram-na de tal forma. E ela se debateu. Que a cabeça bateu na borda. Da banheira. E ela fez uma concussão cerebral. Adquiriu aspecto de morte. Considerada morta. Prepararam-na. Velaram-na por três dias. E três noites. E na hora que iam colocar a tampa do caixão. Ela levantou-se. Para escândalo das pessoas. Que ali estavam. Velando a morta. E fez uma pergunta sensata. Aonde está o meu marido? Porque para a mulher. É a pergunta mais sensata. Todo mundo saiu a correr. E ela também. Procurando o marido. E ficou boa. Os médicos ficaram surpresos. E adotaram. Concussão cerebral. Quando não mata. Cura. A depressão. Mas logo depois. Em Berlim. Um pouco antes da primeira guerra mundial. Um homem. Que era depressivo crônico. E estava preso numa cela. Resolveu suicidar-se. Rasgou os lençóis. Improvisou uma corda. Atirou-a numa trave. E enforcou-se. No justo momento em que passava o guarda. E viu que ele esperneava. O guarda correu. Cortou a corda. Ele caiu. Curado. Então os guardas disseram. Enforcamento. Quando não mata. Cura. A depressão. Mais tarde. Novamente em Viena. Um outro paciente. Que estava em depressão profunda. E na psicose suicida. Conseguiu sair da cela. E atirou-se do terceiro andar. Todos correram para ver estatelar-se lá embaixo no asfalto. Mas ele caiu na rede elétrica. E tomou um choque que o jogou do chão. Não morreu. Ficou bom. Do estado depressivo. Então os médicos anotaram. Concussão cerebral. Choque elétrico. E enforcamento. Quando não matam. Curam. O estado de depressão. Mas o que é que há em comum. Entre o choque elétrico. Entre uma queda de grande altura. Entre uma concussão cerebral. E o enforcamento. Anóxia cerebral. Isto é. Falta de oxigênio no cérebro. Se nós conseguíssemos. Pensaram. Provocar a falta de oxigênio no cérebro. De um paciente esquizofrênico depressivo. Nós o curaríamos. Então o médico americano. Doutor Sekel. Em Viena. Lembrou-se de dois produtos. O metazol. E a insulina. E começou a aplicar injeções de insulina. Para o indivíduo entrar no choque insulínico. E o cérebro. Ficar sem oxigenação. E o resultado foi fascinante. Bem. Morreram alguns. Mas outros. Ficaram bons. E ele passou agora a terapia. Da insulina. E do metazol. Um grande paciente mais famoso do mundo. O bailarino russo Nijinsky. Que era esquizofrênico. Apesar de ser o maior bailarino do mundo. Foi internado na clínica do doutor Sekel. Pela sua mulher. E depois das experiências com insulina e metazol. Ficou bom. Voltou aos palcos. Porém teve uma recidiva. E morreu esquizofrênico. Por volta de 1935. Um outro médico. Esse húngaro. Percebeu uma coisa curiosa. Sempre que morria um esquizofrênico. Ele tirava o cérebro para estudar. E sempre que morria um epiléptico. Ele fazia a mesma coisa. Mas por quê? Porque o epiléptico não tem esquizofrenia. E o esquizofrênico não adquire epilepsia. Qual é a razão? É a mesma. É que a convulsão epiléptica. Faz o cérebro ficar sem oxigênio. Então. O indivíduo quando tem qualquer marca. De esquizofrenia na epilepsia. Ele cura. Através das convulsões. Então o médico começou a examinar. E percebeu essa diferença. Que hoje não é mais científica. Então a esquizofrenia deu um salto muito grande. Por volta de 1939. No dia 3 de novembro em Roma. Três médicos. O doutor. Cerlet. Bini. E Kalinovski. Dois italianos e um russo. Construíram um pequeno aparelho. Um aparelho de 110 volts. Para poder dar uma descarga elétrica. No esquizofrênico ou no epiléptico. E causar a ausência de oxigênio. E o paciente ficaria bem. Foi o período do eletrochoque terapia. Os anos 50 caracterizaram-se pelo eletrochoque. Permitam-me contar-lhes uma experiência pessoal. Eu era espírita em 1950. Mas a mediunidade me apareceu. Eu era muito jovem. E eu me sentia algo estranho. Não me sentia propriamente esquizofrênico. Mas me sentia mais ou menos esquizofrênico. E não sabia como conduzir. Era católico. Era coroinha. Desejava ser padre. Imagina que padre. E então. Foi quando o meu irmão adoeceu. Em 1944. Eu tive um choque traumático muito grande. Fiquei doente. E fui curado através de passes. Por isso eu amo aos médiuns passistas. Um passe único. Me arrancou de uma paralisia de seis meses. E eu comecei a andar. Até agora. Mas bem. Fui levado ao espiritismo. Que eu tinha a favor. Porque achava que era o diabo que manifestava lá. Até o fim que eu vi que o diabo manifestava. Era cá. Não era lá. Passou. Se eu me tornei espírita. Fui trabalhar aos 18 anos. Entrei numa autarquia. E eu via os espíritos. Eu fui trabalhar no setor. Nós éramos removidos do setor. Periodicamente. Eu fui trabalhar no setor de seguros privados. Às vezes eu estava trabalhando em máquina datilográfica. Quem não conheceu o que é. Me perdoe. Máquina datilográfica. É a mãe do computador. Depois dela nasceu o computador. Quem era bom digitador na datilografia. É bom digitador no computador. E eu era. Aqui para nós em particular. Excelente. Porque trabalhei 60 anos. Até macaco velho aprende a saltar. Então eu aprendi. E eu estava trabalhando. Quando alguém me chamava. Por favor. Eu levantava e ia atender. Só que não era ninguém. Atendi o primeiro. Atendi o décimo. E o meu chefe. Que me detestava fraternalmente. Ele via levantar-me. Falar bobagem e voltar. Até um dia que ele não aguentou. Ele me chamou e disse. O que é que toda hora. O senhor vai fazer no balcão. Eu disse. Atendendo os clientes. Quais clientes. Eu que tinha um temperamento muito bom. Fiquei com uma raiva dele. E disse. Muito bem. Os clientes aqui do balcão. Agora mesmo. Tem ali um me chamando. Ele olhou para lá. Olhou para mim. Ali tem um cliente. Ele disse. Tem esse senhor. Então vai atender. E eu fui atender. E estava no auge do atendimento. Quando chegou meu chefe. Parou. Olhou para mim. E disse. Dentro de dez minutos. Você vai ao psiquiatra. Eu achei uma maravilha. Porque eu achava muito chique. A pessoa ter um psiquiatra. Os amigos dizeram assim. Ah. Meu psiquiatra disse. Não faça isso. Meu psicólogo disse. Ainda hoje. Já viram como é charmoso? Ah. Eu estive no psicólogo. E ele me recomendou. Que na noite de lua cheia. Eu não tomo aspecto de lobisomem. Então. Eu achei aquilo uma maravilha. Peguei a requisição. E fui ao psiquiatra. O psiquiatra. Não era exatamente o psiquiatra. Era um jovem médico clínico. Que também conhecia um pouco de psiquiatria. E trabalhava para o nosso instituto. Eu então subi ao nono andar de elevador. E disse. Até que enfim. Eu vou saber o que se passa comigo. De ver o que não existe. E que no entanto existe. Era um conflito terrível. Cheguei. Apresentei. Ao doutor Sostenes Barreto de Macedo. Apresentei o documento. Ele disse. Quem é o paciente? Ele disse. Sou eu. Ah. Você é esquizofrênico? Eu digo. O senhor é que vai dizer? Eu não sei. Eu vim aqui para saber. Ele disse. Muito bem. Por que que o senhor acha que é esquizofrênico? Eu digo. Não acho nada. Eu vim aqui. Procuraram uma informação. E o chefe. Que me acha uma pessoa estranha. Mandou que o senhor me examinasse. E aqui eu estou. Ele disse. O que é que você tem de especial? Eu digo. Muita coisa. Eu vejo os que já morreram. Ah. E ouve. Ouça-se o senhor. Ah. Dialoga com eles. Ah. Dialoga-se o senhor. Bem contente. Pensando que estava certo. Não é? E ele balançava a cabeça. Ah. E o que é mais? Eles me dão conselhos. Bons e maus. Ah. Ele induz. Ah. Induz a muita coisa. Ah. Deite aqui nesta caminha. Tira o sapato. E deite aqui nesta caminha. Que eu volto já. Ai. Tirei o sapato rápido. Deitei-me. Nesta postura de anjo. E fiquei aguardando. Quando eu estava ali aguardando. E orando. O espírito muito amigo meu. Porque também tem os amigos. Disse-me. Divaldo. Ele vai te aplicar um choque elétrico. E tu já não tens a bola correta. Aí é que a coisa vai piorar. Pega o sapato. E foge. Aí quando eu vi que ele saiu. Com a maquinazinha. Um pedaço de borracha. Eu olhei. Abaixei. Escorreguei da cama. Peguei o sapato. Desci nove andares. Como homem velocidade. Voltei a repartição. E o chefe perguntou. Então. Olha chefe. Ele não disse nada. Ah. Então eu vou perguntar a ele. Eu digo. Agora que eu estou mal. Porque quando eu vi o médico. Eu saí correndo. Qual é a maior prova de esquizofrenia. Bem. A coisa complicou. Como é inevitável. Eu fui chamado ao gerente. Diante do meu chefe. Diante do médico. Psiquiatra. E o psiquiatra me perguntou. Por que você fugiu? Eu disse. Porque eu tenho um espírito. Que é muito meu amigo. E ele me disse. Divaldo. Ele vai te aplicar um choque. Que o desconcerto mental. Vai piorar grandemente. O senhor não ia me dar um eletrochoque? Ele disse. Um não. Uma séria. Eu aí fiquei assustado. Você já acaba de dizer. Que vê os mortos. Isto é alucinação. Eu disse. Não é não senhor. Por que não é? Porque eu estou vendo o seu pai. Que já morreu. Ah. Eu era valente. Então. Eu digo. Eu estou vendo o seu pai. Ele está me dizendo. Que é seu pai. Que o senhor é muito intolerante. Mas que o senhor frequenta o candomblé. E aí eu falei. Qual era o candomblé? Porque na Bahia. Assim. A gente não acredita por fora. Mas acredita por dentro. Então. A gente fala. Aquelas coisas. Já sabe o que é. Exatamente. A fuga. Naquele tempo. As casas características. De paranormalidade. E das várias apresentações. O homem ficou lívido. Como você sabe que é meu pai? Ele é que está dizendo. Se há uma mentira aqui. É ele que é mentiroso. Ele está dizendo o que? Se chama fulano de tal. E que o senhor foi sempre rebelde. E ele me contou uma coisa. Que eu lhe pergunto. Quer que eu diga de público? Ou quer que eu diga particular? Ele. Particular. Disse particular. E ele me disse assim. Não. Divaldo. Na ciência. Existem os psicopatas. Eu digo. Eu sei. E existem. Os paranormais. Eu disse. O que é paranormal? Você é um paranormal. Mas eu achei tão elegante. De psicopata. A paranormal. Daí por diante. Eu me ajustei. Não precisei mais. De eletrochoque. Nem de psiquiatra. Porque os espíritos disseram. Se você conseguir. Devorar o evangelho. Estudar o livro dos médiuns. Penetrar do livro dos espíritos. E vivê-lo. Você ficará. Absolutamente curado. Bem. Eu não fiquei. Absolutamente curado. Eu voltei ao normal. Deixei tanto de ser. Paranormal. E anormal. E voltei a minha normalidade. Mediúnica. Então. Aquilo que era. Um fenômeno. De aparência. Esquizofrênica. Transcendia. Porque era. O sexto sentido. Estudado. Pelo eminente. Professor Charles Richer. Prêmio de fisiologia. Prêmio Nobel de fisiologia. Que classificou. Os médiuns. Como portadores. De um sentido a mais. Demonstrando. Que na psicogênese. Das enfermidades mentais. Particularmente. Dos transtornos esquizofrênicos. Dos transtornos neuróticos. Da depressão. Do transtorno do pânico. E outro. Estes dois mundos. Mesclam-se. A ciência espírita. Que chegaram. Através de Allan Kardec. No século XIX. Em pleno tumulto. Das doutrinas. Que adquiriam cidadania. Veio dizer. Que não somos a massa. De natureza orgânica. Nós somos o ser real. Criado por Deus. Uma essência. Somos o princípio pensante do universo. O universo é constituído de três elementos. Deus. Espírito. E matéria. Na física. Causa. Incausada. Energia. E energia condensada. A matéria. É a energia congelada. A energia. É a matéria. Dissociada. E a energia. Específica. Manifestação. Da divindade. É o espírito imortal. O espiritismo. Vem dizer. Que a nossa existência. É trabalhada. Através dos nossos atos. Somos autores. Do nosso viver. As enfermidades. Não são. Punições. Impostas. Pela divindade. Nós dispomos de duas leis. A fatalidade. O destino. Aquilo que tem que acontecer. Nasceu. Morre. Não tem exceção. Mas. Durante esse périto. O berço. Túmulo. Existe a livre opção. A liberdade de consciência. O livre arbítrio. Eu me posso tornar um semeador de benção. Ou um semeador de ursa. Se por acaso. Eu semeio cardos. Eu vou colher espinhos. Porque nas leis morais. Ninguém herda. As conquistas de natureza ética. Negativa ou positiva do outro. Nós somos herdeiros. De nós próprios. E isso é muito curioso. Porque nos dá dignidade de viver. E essa doutrina que é o espiritismo. Uma religião científica. Como desejava Brusset. Tudo aquilo que diz. Prova. Quando por exemplo. O espiritismo diz. Que o espírito é imortal. Como aconteceu com Jesus Cristo. Que voltou da sepultura. Nós retornamos através da mediunidade. Para provar. A notável sensação de continuidade da vida. Porque a vida na terra. Por mais longa que seja. É sempre muito breve. Depois que passa. Eu me recordo. Que quando eu era jovem. Eu olhava para um homem de 20 anos. E achava um ancião. Eu tinha 10. E achava que ia morrer jovem. Quando eu completei 20. Eu olhava um de 35. E dizia. Meu Deus. Como ele vive. Eu não chegarei aos 35 anos. Porque eu sou jovem. Jovem poeta. Um dia eu acordei com 40 anos. E tive um choque moral. Meu Deus. Eu tenho 40 anos. Eu tenho 40 anos. Olhei no espelho. Eu achei que estava mais ou menos. Então eu olhei um de 50. Eu digo. 40. Vá lá. Mais 50 anos. Ter meio século. Que coragem. Despertei com 50. Aí eu tive outro choque. Porque quando entramos naquela fase do ENTA. 40. 50. ENTA. É uma coisa bárbara. E quando eu completei 50. Que eu me olhei. Eu saltei para um de 70. Digo não. 70. De maneira nenhuma. Andar arrastando os pés. Coisa nenhuma. Eu vou morrer jovem. Aos 50 anos. Meio século. Apenas meio século. De repente. Eu completei 70. Eu senti uma dor moral muito grande. Mas eu dei uma olhada no espelho. Ainda não estava arrastando os pés. Digo não. Aí eu vi um de 80. Digo. Meu Deus. Deus te abençoe. 80 eu não chegarei. De maneira nenhuma. E ainda mais. Eu fiquei bastante afligido. Quando aquelas moças lindas. Que nos chamam. Para atravessar a gate. Primeiro as grávidas. Eu não vou. Segundo os que tem cartões. Eu não vou. Terceiro. O pessoal da melhor idade. Ah meu Deus. Quando eu vejo o desfile da melhor idade. Eu dou as costas. Porque eu prefiro a péssima idade dos 40 anos. Então. Eu estava a certa feita. Ali a fila. E foram chamadas as grávidas. Esses, aqueles. E uma moça lindérrima. Olhou para mim. Perguntou. Não quer entrar. Eu me senti ofendido. Perguntei. Por que? Ela disse. Não. Está na sua hora. Eu digo. Agora é a hora das pessoas. Que não tem idade. Então. Porque depois de certa idade. A gente não tem mais idade. A gente não está vivendo. Está sobrevivendo. Deus esqueceu da gente. Que beleza. Deixar. Estava na cidade de Atlanta. Nos Estados Unidos. E é um aeroporto. Muito complexo. Difícil. E a pessoa que estava atendendo. Era um afrodescendente. E eu notei. Na parede escrita. Maiores. De 70 anos. Não precisam tirar. O paletó. Nem o sapato. Para passar no raio-x. Então. Eu não tirei. Fui passando. Elegantérrimo. Então. O funcionário disse. De shoes. Shoes. Ele disse. Não. Eu tenho 88 anos. Ele disse. Uau. 88. Eu digo. 88. Meu filho. O passaporte. Eu dei o passaporte. Ele olhou. Olhou para mim. E deu aquele gesto. De jovem. Eu rejuvenesci na hora. Também. Dei o gesto. E ele me perguntou assim. Você come. Produtos industrializados. Eu digo. Desde a Coca-Cola. Até a garrafa. Não há problema. E entrei. Porque o espiritismo deu-me. A alegria de viver. E disse-me que ninguém morre. Pode haver nada mais extraordinário do que vencer a morte. Esse enigma. O depois. O depois. Vida. Reencontrar os seres queridos. Dos quais nos despedimos. Mas para tanto vem a ética da doutrina espírita. Que é a ética cristã. O amor ao próximo. A prática da caridade. Amar a criatura invisível. Esses que perderam tudo. Menos o direito de viver. Como dizia Nietzsche. Louco. É todo aquele que apesar do distúrbio. Tem o direito de viver. Então. Quando nós conseguirmos ver a criatura humana. Onde quer que esteja. E lhe estendermos a mão generosa. Para um abraço. Um aperto. E sorrirmos para ele. E dizer. Senhor. Na hora que tu quiseres. Leva-me. Porque me darás de volta. O espiritismo através da mediunidade. E em particular. Do apóstolo Francisco Cândido Xavier. Veio provar a humanidade. Que a vida. É indestrutível. Nós só temos uma vida. Desde que criados. Nós somos imortais. E temos várias existências corporais. Quando traímos. Quando temos condutas incorretas. Nós fazemos culpa. E ao desencarnar. E ao desencarnar. Levamos a culpa. Como psicogênese. Da futura manifestação esquizofrênica. Quando temos as altas cargas. Da sífilis. Da AIDS. Das enfermidades infecto contagiosas. Nós então adquirimos. No espírito que somos. Através do seu invólucro pelo espírito. A necessidade de resgatar. E renascemos com patologias. Deformidades. A microcefalia. Agora ampliada. Segundo alguns cientistas. Por causa do vetor. Que nos apresenta. Essa enfermidade terrível. Que nos está ameaçando. De extinção da terra. Porque nós não vamos extinguir. O Epis é egípcio. De maneira nenhuma. Mas se nós tivermos débitos. A lei nos cobra. Porque antes que ela aparecesse. Já havia os microcefalos. Os macrocefalos. Os hidrocefalos. Os indivíduos saudáveis. Que com uma pancada. Uma concussão cerebral. Apresentavam distúrbios de grande profundidade. Então diante da esquizofrenia. Da depressão. Dos transtornos. Da paranoide. E outros. O Cristo Jesus. Que é o exemplo de saúde. Convoca-nos. Para uma cruzada. A cruzada da saúde. O normal é a saúde. A enfermidade. Ou um acidente biológico. Se nós cultivarmos. Ideias saudáveis. Nós não seremos vítima. De qualquer situação. Embaraçosa ou cruel. Se nós amarmos. Porém se amarmos. Porém se amarmos. Com o envoltório. Da ternura. Também com a libido. É natural. Somos constituições orgânicas. Necessitamos de hormônios. Os hormônios orgânicos. Da procriação. Da perpetuação. Da espécie. Mas os hormônios emocionais. Da afetividade. Pode haver nada mais delicioso. Do que amar alguém. E um simples olhar. Nos dá um toque. De emoção. De ternura. E de felicidade. Há quantas pessoas amamos. Sem dizer nada. E há quantas. Temos relações. De natureza íntima. Sem qualquer toque. De amor. A proposta moderna. É a viagem. Na busca. De si mesmo. A nossa sociedade. Perdeu o rumo. Da sua. Objetividade material. Somos homens e mulheres vazios. O grande psicólogo norte-americano. Teve a ocasião de dizer que esta. É a idade da incerteza. A proposta desse notável psicólogo. Vem de encontro aos ideais do espiritismo. As certezas. Qual é o objetivo da vida. Pessoas me perguntam. Seu Divaldo. O que é que eu devo fazer. Qual é a minha missão na terra. Eu ainda não descobri. Eu digo. Ame. Se você se amar. Saia do alto. Para o halo. Amor. Para o amor ao outro. E você encontrará. O objetivo essencial da vida. Faça alguém feliz. Faça alguém sorrir. Quando perceber alguém com a cara antonha. Saúde jovialmente. Seja você aquele que espasa alegria. Seja você amanhã de sol. Depois da tempestade. Custa tão pouco ser feliz. Então a doutrina espírita vem convocar-nos. Para que modifiquemos a terra. Através da nossa mudança interior. Nenhum governo pode programar a paz. Pode estabelecer a paz política. O Brasil está em paz política. No entanto a estatística de mil novecentos. Ou melhor. De dois mil e quatorze. Asevera que foram assassinados no Brasil durante o ano. Cinquenta e quatro mil pessoas. E morreram no trânsito. Cinquenta e seis mil. Portanto cento e dez mil pessoas. Foram assassinadas durante o ano. Sem guerra. Agora. Mas isso é uma guerra. Saímos e não sabemos se voltamos. A violência está na rua. Não. Está dentro de nós. Basta que alguém nos olhe um pouco. E nós viramos o rosto e perguntamos. Qual é o caso? Nunca me viu não. Eu digo não. Sempre que eu olho para alguém. Eu olho sorrindo. Porque eu sei a reação que vai ter. E quando me pergunta. Nunca me viu não. Eu digo não. É a primeira vez. Aí desarma a pessoa. Mas eu não conheço você. Pois é. Está conhecendo agora. Eu me chamo de Valdo Franco. Sou espírita. Ah. Então é daqueles. Não. Eu digo. Eu sou ao contrário. Porque eu sou paranormal. E a pessoa fala. Mas o senhor é espírita de mesa branca. Ou de outra mesa. O meu não tem mesa. Nem branca. Nem preta. Eu sou espírita por dentro. Adoro gente. E confia. Eu digo. Em quem é que eu vou confiar? Nas criaturas humanas. E por quê? Porque eu amo. Quem ama se desarma. Quem arma se desama. Então é necessário amar. Para não armar-se. Porque estando armado. Não está amado. É apenas a letra R. Ame. Não se arme. E é tão uma vida longa como a minha. Oitenta e oito aninhos que passaram rápido. Eu me lembro. De quando eu era jovem. O que não faz muito tempo. Como eu amei a vida. E como a amo agora. Não há muito repórter de determinada emissora nacional. Perguntou assim. Divaldo. Você tem medo da morte? Eu disse. Em absoluto. Não tenho medo nenhum. De que é que você tem medo? Eu disse. Do morrer. Como do morrer? Do que venha antes da morte. Porque a morte. É o suave sono. No país da imortalidade. Agora o antes. Meu amigo. Você imagine Alzheimer. Um período de Alzheimer. Um período com transtorno de Parkinson. Uma degeneração de natureza nervosa. Uma problemática cancerígena. Então eu tenho a preocupação. Se me comportarei como devo. Espírita. Ou se me comportarei pelas minhas debilidades. Planejo ter resistência. E aquele indivíduo que me viu pela primeira vez. Volta-se. E diz assim. Mas que coisa né? Pois é. Porque eu estou até com câncer. Por isso que sou desesperado. Ele vai morrer mais rápido. Se ficar tranquilo. Vai demorar de morrer. Câncer. Detesta a pessoa afobada. É ficar nervoso agitado. E diz. Venha logo para tirar da minha cabeça. Mas que a pessoa é tranquila. E diz ao câncer. Olá querido. Não é opinião minha. É do doutor Bernie Siegel. O maior cancerologista norte-americano. Da Universidade de Yale. Em New Jersey. Então se eu tiver um câncer. E já o tive. Se tiver uma parada cardíaca. E já tive também. Graças a Deus. Eu já tive tudo. O meu médico. Que me deu o diagnóstico. Você tem um mês de vida. Ele morreu. Daí a três meses. E eu fiz a prece. Porque nós temos a doutrina espírita. O sol. Nutricionismo. A presença de Jesus. Desse homem que veio para nos dizer. Eu desejo que tenhais vida. E vida em abundância. Vida em abundância. É vida em plenitude. Não pensemos que a doença é um castigo. Uma problemática. É uma experiência. É um fenômeno orgânico. Da lei de. Da lei termodinâmica. Tudo aquilo que vive. Gasta energia. Até o momento em que acaba energia. Somos jovens. Fortes. Eu já fui forte. De pegar a mala de 30 quilos. Quase com dois dedos. Agora tudo está tão pesado. Que coisa horrível. Eu pego a mala. Parece que tem 200 quilos. Não tem 15. Eu digo. Essa mala deve ser mediúnica. Deve ter um anão dentro. Porque toda vez que eu vou pegar. O anãozinho entra. Não é a minha falta de forças. É a lei da entropia. A matéria vai gastando. Mas eu sorrio para ela. E digo. Olá querida. Não me abandone. Porque eu não abandonarei você. Nem além da morte. Daí. Quando. Cícero falou. A história. É a pedra de toque. Que desgasta o erro. E faz brilhar a verdade. E Lord Bacon disse. Uma filosofia profunda. Leva a verdadeira religião. O espiritismo. É uma filosofia profunda. Que vai ao cerne das questões. Para equacioná-la. E é uma doutrina histórica. Allan Kardec. Apenas deu uma codificação. Ao que sempre houve. Sempre os espíritos se comunicaram. Com as criaturas humanas. Sempre se acreditou na reencarnação. Desde. Siddhartha Gautama. Novecentos anos antes de Jesus. Da magna índia. Quatro mil anos antes de Jesus. Desde o Egito faraônico. Três mil anos antes de Jesus. A crença na imortalidade. É inata na criatura humana. Porque vimos de Deus. De Deus gerados. A Deus voltaremos. Então estamos num momento histórico. Em que as leis de comunicação virtual. Nos proporcionam através da cibernética. Um contato maior com a vida. Amemos. Se alguém não nos ama. É uma pena para ele. Mas se nós não amamos. É uma lástima para nós. Se alguém não gostar de nós. Não sabe o excelente amigo que está perdendo. Mas quando não gostamos de alguém. Estamos produzindo. Determinadas enzimas. E determinados venenos cerebrais. Que nos vão adoecer. Então nesta hora tão complexa. De adversidade. De violência. De suborno. De indignidade. De ameaça. De epidemias. Olhemos para o nosso corpo. E digamos. Meu Deus. Eu quero dizer-te que eu amo a vida. Que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado Senhor. Por tudo que me deste. Por tudo que me das. Obrigado pelo ar. Pelo pão. Pela paz. Obrigado pela beleza. Que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu. A terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira. Que voa a fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde. Salpicada de flores. Em tonalidades mil. Muito obrigado Senhor. Porque eu vejo o meu amor. Mas diante da minha visão. Eu detecto os cegos. Que se debatem na escuridão. Que andam na solidão. Que sofrem na multidão. Por eles eu oro. A ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta vida. Na outra lida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus. Que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem. O tamborilar da chuva no terreiro. A melodia do vento nos ramos do omeiro. E as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem. A música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais. Ouvimos uma vez. E não esquecemos nunca mais. Diante da minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei. Que depois desta prova. Na vida nova. Eles enxergarão. Muito obrigado pela minha voz. Mas também pela sua voz. Pela voz que ama. Que canta. Que alfabetiza. Que ilumina. Que tal tem uma canção. Que o teu nome profere. Conduz-se da emoção. Diante da minha melodia. Eu quero rogar pelos que sofrem de afazia. Eles não cantam de noite. Eles não falam de dia. Oro por eles. Porque eu sei. Que depois desta dor. No teu reino de amor. Eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos. Mãos que aram. Mãos que semeiam. Mãos que agasalham. Mãos de ternura. Que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos. Mãos dos adeuses. Que limpam feridas. Enxugam lágrimas. Suores das vidas. Pelas mãos. De poesias. Pelas mãos. De cirurgias. Pelas mãos. De psicografias. Pelas mãos. De sinfonias. Mãos. Que atendem a velhice. A dor. O desamor. Pelas mãos. Que no seio. Embalam. O corpo. De um filho alheio. Como se fosse do seu seio. Mas diante das minhas mãos. Eu olho meus pés. Que me levam a andar. Sem reclamar. Que me põe na postura. De poder bailar. Então eu contendo os alijados. Os marcados. Os paralisados. Que não se podem movimentar. E oro por eles. Porque eu sei. Que depois desta expiação. Na outra reencarnação. Eles também bailarão. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado Senhor. Pelo meu lar. Pela alegria. De ter alguém. O lar. Não é importante que seja. Um duplex. Um ninho. Uma casa no caminho. Uma casa no limite.